Olha, eu sou um pouco difícil pra ficar meio louco através de um jogo. Eu odeio todos vocês! Tá, essa vez não conta, mas o que eu quero dizer hoje é que tem um jogo chamado Fun Factory que tenta ser um pop playtime e Gartel bambando as ideias, né? Porque pra variar, os jogos de terror tá tudo desse jeito hoje em dia. Mas esse jogo é tão ruim. Mas é tão ruim. Não, se liga no que acontece. É, morre... Você morre pro nada. Você morre pro nada. É simplesmente dar três minutos, não dá tempo de pegar essas budegas dessas partes, virar e fazer... Não dá tempo. Vai pra pu... Não, é isso e pra ficar muito pior. Porque eu tô tentando gravar isso há semanas, porque o jogo é simplesmente muito ruim. Enfim, espero que vocês gostem desse entretenimento, porque eu sofri, porque eu fiquei louco e esses jogos vão acabar com a minha sanidade. Eu tô ficando cada vez mais maluco. Enfim, deixa o gostei, se inscreva no canal e ativa o sino pra aliviar um pouco a tortura que eu tive que enfrentar desse negócio. Eu já gosto que começa assim, né? Só New Game ou Quit Game. É isso, né? Ó, que tela maravilhosa de menu que nós estamos, não é mesmo? Né, já começa assim. Nossa, vamos lá. Onde eu tô? O que que tá acontecendo? Tá saindo... Nossa. Eu achei que não tinha som. Não tem som, não tem som. É uma experiência... Nossa. Ah, eu já sei o que que é. Os caras pegam esses prompt. Nossa, olha isso. Meu Deus! Tá, o que que eu faço? O glue stick entertainment aqui. Nossa, eu já joguei esse tipo de jogo já. Tá, eu pego aqui. Ah, aí ele ilumina um pouquinho. Filha da mãe, simplesmente. Tá, essa velha... Tá, tem uma chave aqui. Nossa, mano. Que coisa... O que que tá acontecendo? Não sei. Tem um trilho de trem. Aí uns sanguinhos. E é isso, né? Por onde eu vou? O que que eu faço? Não sei. É isso. Descubra, né? E muita luta pra mim. Ah, é isso mesmo, né, jogo? Pô, vamos lá, né? Ainda bem que eu não tô pagando nada por essa desgraça. Eu tenho a chave, deixa eu usar! Deixa eu usar a chave, demônio! Pô, meu Deus do céu. Tá, eu... Nossa, eu tenho que te... Eu consegui abrir? Ô, meu Deus. Meu Deus, eu não tenho pistola. Tá bom, eu já entendi! Não é possível. Mano, o meu maior desafio já é a porta. Ela, a porta não abre, mas eu... Só faltava eu ser burro bastante e ter outra porta. Não é possível, né, mano? Nossa, era com o botão direito do mouse. Tá, não tem uma chave no inventário. Tá, pera aí. Nossa. Putz, olha lá a miséria! Tinha um negocinho travado aqui. É, mas a chave tava toda cagada, né? Já começa daí. Tá, tô entrando na sala 2. E agora? Não dá pra passar. O que eu faço? Mamo, né? Ô, meu Deus. Tá, tem um... Que isso aqui? Ai, meu Jesus Cristo. Mano, não faz o mínimo de sentido... Nossa, tava escrito aqui, ó. Acha a valve. A valve? Que isso? Tá, passou um negócio duro aí. Passou um bicho duro. Nossa, eu não tô vendo nada, velho. Pera aí, tem... Nossa, não tem nem... O jogo não tem nem opções! O jogo não tem nem opções! Tem nem opções pra eu escolher se eu quero podre, se eu quero... Nossa, mano. Aí a gente atingiu um... Que isso aqui, meu filho? Tá, me dá esse cartão aqui. O que que é você? Nossa, velho. É uma bola... É uma bola com um ruim aqui. Nossa. Jesus, tenha piedade. Não! E detalhe que o jogo não tem música, né? O jogo zero músicas. É isso aí, muita luta pra mim, né, mano? Não, eu... Não, vocês vão ver. Eu tenho que experimentar isso aqui junto. Porque o negócio é doente. Tá, e aí? Cadê o negócio? Tá, aqui é uma descida. Ah, era isso? Nossa, hein, jogo? Que desafio, hein? Nossa, velho. Pelo amor de... Nossa, meu Jesus Cristo. Nossa, tá cagado aqui. Tá, e aí? Nossa. Olá! Tudo bom? Não tô vendo nada. Tem outro glow stick aqui. Nossa, fita VHS e o Jumbo Josh 2 aqui. Olha aí, ó! O Jumbo Josh! Nossa, mano. É como se o Garton of Bambam e o Paul Playtime tivesse um filho. Tá ligado? E o filho é essa desgraça. Tá, e aí? E o que eu faço? Mamu? Nossa, peraí. Impossível. Ah, botou direito, né? 29 de dezembro de 85. Pior que não é o primeiro jogo que eu vejo essa fitinha aí. Esse negócio de fita aí. E aí, Fih? O que você vai fazer? Não vai fazer nada? Nossa, pelo amor de Deus. Tá, eu sei que tá pronto. O que nós fazemos aqui com isso aqui? Ah, bom. Tá, dá play. Tá, e aí? Tem que ligar a TV? Tem que ligar a TV. Cor burro, né? Nossa, olha até isso. Pior que eu acho que é tudo do mesmo jogo. Do mesmo asset de jogo, né? Tudo asset flipado, né? E essa filmagem aí? De onde que é? É do fundo da casa de alguém. Hum. Eu não entendi nada. Não apareceu nada. Tá, tá rebobinando a fita. Deixa eu dar play de novo. Porque eu não vi o começo, né? Ou só faltava ser tudo a mesma porqueira. Porque a TV não tava ligada, né? Em minha defesa. Nossa, abriu ali. Entendi. É isso. Eu vi um cara andando no meio do mato. Pô, aí eu vou aqui do lado do terreno de casa, mano. E filmo. Faço essa coisa aí. Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, e o bicho, o bicho, né? Nossa, olha aí. Mano. Nossa, eu tô indo... Pra mim é inacreditável. É inacreditável. O verdão tá ali ainda. O Jumbo Josh. Se o Jumbo Josh já é os bagulho do Paraguai, isso aí é da onde, né? Até medo de perguntar, fi. Minhas armas. Não. Olha aqui, velho. Nossa, essas coisas... Meu Deus do céu. Dá pra ligar a TV que isso faltava, né? Não, não dá. Jesus Cristo. Tenha piedade da minha alma, viu? Nossa, esse piso todo cagado. Meu Deus do céu. Tá, e aí? Tem uma chavona aqui. Ah, chave da entrada você coletou. Ah, e agora? O que eu faço? Eu não sei onde eu estou. Ah, pega aqui, ó. E aí? Não encaixa? Ah, não é aqui. Ah, jogo. Você está se prestando pra fazer coisas diferentes, não é mesmo? Pera aí, né? É aqui mesmo. Ai, meu Deus do céu. E aí? Tá, e aí? E aí, fi? Tá, ô, demônio. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Ah, pior que apagou a luz, né? É, não tem mais luz também. Pô, aí complicou, né, jogo? Você me dá um negócio que consome tempo, mas eu fico 15 mil anos procurando o que eu tenho que fazer? Num... Ah, vá, que morreu o glow stick. Não tem mais nenhum, não? Nossa, não é possível. Eu não consigo ver, eu não consigo enxergar que o jogo é 200% escuro. Olha a tela de loading e de carregar. Olha isso aqui. Nossa, mano. Pera aí que eu vou voltar uns 4 minutos do tempo. Tá, agora eu sei o que tem que fazer. Eu vou economizar... Mal negócio. Eu estou com a chave? Não estou. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu! O que é isso? O espírito. O espírito 2. Meu Deus, olha ali. É o escritório. Sim, é desse jeito mesmo que é o escritório. Nossa, ambívio. Tem... E aí? O que é isso? Não estou vendo nada. Tem alguma coisa atrás de mim? Era para ter alguma coisa atrás de mim, eu acho. Eu não sei. Eu não sei. Eu juro para vocês que eu não sei. Nossa, eu ia para o escritório. Tá, não sei. Eu não sei se estou indo para o caminho certo. Eu não sei se o bicho está atrás de mim. Nossa, a água não tem física. É, exatamente. A água não tem física. Estou vendo água, mas não tem física. A água, não. Nossa, para onde eu vou? Para onde eu vou nessa bodega? Para onde eu vou? O que eu faço? Oh, meu Deus do céu, jogo. Você põe um bicho. Eu não sei se tem um bicho atrás de mim mesmo. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou voltar lá para ver. Tá, e aí? Oh, meu Deus. Como é que é, amigo? Espera aí. Hum, só eu... Nossa, é sério? Eu passo da linha aqui e faz o som. Meu Deus. Meu Deus do céu. Não, e o pior é que não apareceu bicho nenhum. Não sei nem... Nossa, eu estou... Perdi, estou mamado aqui. Nossa, não sei. Não sei dizer. Tá, e aí, fi? Hum, o que tem aqui? Tem um... Um... Bregnite aqui. Tá, salva aí o game. Peguei uma tocha. Nossa, agora eu tenho um monte de coisa de luz. Nossa. Agora eu vou tocar fogo no bicho. Nossa, elevador. Nossa, não é possível. O cara meteu esse louco mesmo. Meu Deus. E aí, para onde vamos? Meu Deus. Meu Deus. Olha isso. É, se Gart of Bambam pode fazer, né? Que? Meu Deus. Olha lá. Ai, deu um murro. Ai, começou a morrer. O que está acontecendo? Meu Deus do céu. Está balançante. Meu Deus. O que é isso, minhas armas? Que? Nossa, velho. Nossa, o cara botou aí no You Died do Dark Souls, velho. Oh, Deus. Tá, eu acho que agora... Eu quero crer que o jogo é um meme. Eu quero crer que o jogo é um meme. Eu quero crer que o jogo é um meme. Porque não é possível. O cara não está levando isso aqui a sério. Tá, ok. Temos que ir indo de elevador em elevador. Meu Deus. Abre essa musiquinha aí. Tem um... Tem um... Nossa. Tá, e aí? Olha o fogo, hein? Vou tacar ali fogo. Tá, é fora, fi. Ah, eu fiquei em cima. Ai, meu Deus. O que está acontecendo, velho? Ai. Está rolando, cara. Oh, meu Deus. Que doide... Ai, que doideira. Ai, ai. Nossa, mano. Jesus. Oh, meu filho, para. Nossa. E olha lá. Meu Deus do céu. Ah, simplesmente maravilhoso, né? Nossa, a Escola Garten of Bambam de qualidade. Jesus, tem mais ainda, né? Com a Bibi uma situação dessa. Que jogo. Não faz isso comigo, não. Que deleite. Hum, que obra-prima. Hum, hum, hum. Ai, nossa. Um sanduíche de bosta. Ai. E aí? Ah. Oh, meu Deus. Não acabou ainda. Vamos para o capítulo 2 Desta coisa incrível aqui. Olha, já tem o menuzinho. Já tem, né? Já tem settings. Já tem settings, ó. Tem field of play. Tem não sei o que. Ó, caramba. O cara fez até input settings, fi. Tá maluco? Respeita. Vamos lá, hein? Meu mano aqui fez um... Cara, parece que eu estou jogando... Parece que eu estou jogando algum jogo do Roblox, velho. Que? Diário atualizado? O que você quer com o diário atualizado, fi? Sai daqui. Hum, meu Deus. O que é isso? Hum, que isso? Meu Deus do céu. Que mau gosto. Put the robot here. Tá bom. Tá aí. Como que eu... Tá, estou tentando. Nossa. Ai, que coisa horrorosa. Ai, que coisa terrível. Meu Deus do céu. Nossa, eu não consigo ver nada. Ah, agora eu tenho o flashlight. Bonitinho, não é mesmo? Para quê? Para bosta e mijo nenhum, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É maravilhoso, simplesmente, né? Maravilhoso. Incrível, uma existência, né? Oh, meu Deus do céu. Tá, eu tenho que passar por baixo. Eu já estou abaixado. Deus, o que eu fiz para merecer isso? Tá até uma porta aqui. Oh, Cris. Não, se tinha uma chave para trás, eu não peguei, moço. É isso. Não tem muito que eu possa fazer. Ah, aqui. Oh, oh, oh. Ah, aqui. A chavona. Meu Deus do céu. No tamanho da chave. Chave o tamanho da... 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 Tá falando que você é cabeçudo, cortou. É isso mesmo que você ouviu. Meu Deus. Tá, pra onde eu vou nesse diacho? Olha isso. Não, o bagulho tá falando que tá com FPS limitado, mas tá rodando a 2 FPS por segundo. Nossa, peraí. Deixa eu ver se eu consigo mexer nessa porqueira. É, melhorou um pouco. Melhorou um pouco. Vai. Não tá... Nossa. Mas melhorou um pouco. De novo, né? O jogo sem UST nenhuma. Pra variar. Onde eu vou, meu? Aqui. Tá bom. E aí? Tô na... Security Room Parts and Services. E... Lá, e a... Nossa. Vai ser 15 metros de chave de novo. Hala! Não. Door to Maze for Robots. É que... Tá. Vamos lá, então. Eu tenho... Eu fico impressionado, velho. Porque eu acho que o moleque tá fazendo isso aqui na zoeira. Porque não é possível, né? Pra justamente virar vídeo. Que não é cabível uma situação dessas. Poxa vida, né? A galera fala... Cor, tanta coisa melhor no seu canal se trouxe isso. Tá... Complete o... Encaixe as nove válvulas. Tá, e aí, fi? Então deixa eu ir lá encaixar as nove válvulas. Ah, é. Esqueci. Esqueci que é desse jeito aqui, ó. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Pega, por favor. Aê. Meu Deus. Que horror. Nossa. Vem, fi. Vem pra cá. Vem aqui. Vem, vem. Isso. Vem. Tá. Encaixe alguma aí. Nossa. Caramba, velho. É o método mais cretino de esticar a gameplay que eu já vi na minha vida. Nem o Garten Off Memes fez um negócio desse, velho. Meu Deus do céu. Nossa. Ai. Ai, que medo. Ai. Nossa. Estou colocando válvulas nos seus devidos lugares. Estou com medo. Ai. O que vai acontecer comigo? Esses jogos eu estou ficando cada vez mais insano. Meu Deus do céu, gente. Pera aí. Vai, encaixa aí. Vai, enca... Só faltava estar encaixando nos errados, né? Só faltava, né? Ter ordem certa. Pô, vem cá. Para de graça. Para de... Para de graça! Meu Deus do céu. Que inferno. Nossa. Oh, eu vou enlouquecer. Eu vou enlouquecer. Esses jogos estão me deixando maluquinhos. Aê, filha da mãe. Tá, e aí? Nossa, mano do céu. Eu estou aqui para... Deve estar uma meia hora só. Oh, meu Deus. Mano do céu. Mano do céu. Oh, Deus. Não é possível. Não é cabível uma coisa dessa. Tá, e aí? Abriu alguma coisa? Tá, eu fiz o que você queria. Tá, e aí? Tá, e aí, ô, praga! Ô, diacho! Nossa, será que tem um desenho? Pior que não. Tá, o raio da porta aberta. Era aqui? É onde, meu Deus? É aqui? Nossa, é aqui. Meu Jesus Cristinho. Tá. Bom trabalho. Eu vou matar... Eu vou matar! Meu Deus do céu. É o bicho lá, o anão da Branca de Neves. Nossa, cara, que isso aqui. Gente do céu. O que eu fiz com a minha vida? O que é isso aqui, mano? Não, achando que era alguma coisa importante, é o resto da parede ali. Vai pro inferno, mano. O que é isso, doido? Tá, e aí? Onde eu vou nesse inferno, louco? Dois. Um. Um. Ui! Nossa, caiu a caixa. Que medo. Ai. Ai, uns LED aí ferrados da vida. Meu Deus. Tá, e aí? Ah. Uhum. Aqui. Mano do céu. Olha isso. Que bosta. Meu Deus. Parece que vomitaram na minha boca. Por quê? O que tá acontecendo? É o anãozinho. É culpa do anãozinho. Do anãozinho do resendível. Nossa, sai esse esprit aí de porco. Sai daqui, coisa ruim do caramba. Ai, que... Meu melhor pai. Meu melhor pai. Tá escrito my best dad. Olha lá, meu melhor pai. Que isso tem mais? Um igual a cinco, é só se for mesmo. Que? Não sei que língua é essa. Deve ser russo. Um igual a cinco. Ah, não entendi nada. Nossa. Oh, nem Granny é tão podre assim, véi. Quatro igual a três. O cara, nem Granny é tão abismal assim, véi. Granny não sei se divertir um pouco. Tá, então eu acho que é cinco. Primeiro é cinco. Depois, aí não sei outra. É três e oito. Cinco alguma coisa e três e oito. É, tô ficando doido. É aí, eu que... Eu que perdi uns neurônios já. Que? Eu... Elevator. Sala dos elev... O que que tá acontecendo? Travou. Travou. Não sei porquê. Apontou a câmera pra lá e não aconteceu nada. Nossa. Meu Deus! Socorro, tá caindo tudo. Deixa eu passar. Tá a dois FPS. Deus do céu. Não! Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Aí, continua e vai acontecer o quê? Se eu voltar lá do início, eu vou ficar uma pistola. Ah, bom. O jogo tem autosaves. Olha aí. Nossa. Por favor, deixa eu ir embora daqui. Jogo, eu não sei o que você carregou, véi. Mas ficou muito lento. Pelo amor de Deus. Nossa, não dá pra... Não melhora. Isso aqui não melhora. Tá muito lagado. Tá, melhorou um pouco. Não sei o que tinha ali pra carregar tanto. Não... Não... Desgraça! Jogo! Chuta! Chuta o monitor! Chuta! Dá a bica desse monitor! Monitor do caramba! Nossa, velho. Que bagulho. Estragado, cara. Eu não sei o que eu fiz. Você também. Não entendi nada. Não entendi nada do que ele tá falando. Não entendi nada. Não entendi nada do que você falou. Só sei que você fez sumir o negócio aqui. Deixa eu avançar. O Bambam 2! O Bambam 2! Meu Deus! Nossa. Tá, ele vai ficar andando aí, esse bicho desgraçado aí. Vai ficar andando por aí, esse lazarentinho aí. É isso mesmo. Nossa. Usou um engrenagem pra abrir um negócio. Fiz no botão. Meu elevador está funcionando. Vai nele. Meu Deus do céu. Então tá, né? Tá bom. Tô andando no elevador do Zé aí. Que isso. Meu Deus do céu. Um bicho bateu foda e eu... Que... Meu Deus do céu. Ai. Que isso? O canal Boom? Não entendi nada. Eu acho que eu virei um deles. Hum... Tá. Tá bom. Tá bom. Tô agora na creche do ruim, né? Pra variar. Tá. Eu não tô... Eu tô pedindo. Eu tô pedindo. Eu entrei na memória dele. Eu voltei pra mim as memórias. Meu Deus do céu. Jesus Cristo. Hum... E aí? Ai, aí, ó. Uma dupla indo ruim. Pelo menos aqui tá uma creche, né? Não é igual o jardim do Bambam lá. Que nem isso tem, né? De novo. Sempre, né? Sempre a mesma coisa. Ah, vamos nós, né? Vamos embora. Cara, eu já tô num nível que eu tô... Eu tô desacreditado já. Porque não é possível que um jogo desse... É o capítulo 2 e tá a mesma coisa do primeiro. Ih, rapaz. Lá vem. Quê? Hum... O que tá acontecendo? Hum... Hum... É o quê? O que tá acontecendo, filho? Meu Deus. Esses barulhos de carne moída aí. O que que tá rolando, filho? Nossa. Que jogo mais cheirado das ideias, velho. Nossa, o cara... O cara cheirou uma bunda ferradamente aqui, viu? Nossa, mano do céu. O cara tá muito louco, filho. O cara... O cara deu... Ó... Tomou um tapinho ali. Tomou o orégano do Bruno. Né? Pegou o orégano do Bruno ali, ó. Rapaz do céu. É, eu acho que eu tenho que subir aqui mesmo. Não sei como, mas nós sobe aí. Deixa eu subir, jogo. Tá, não é... Não é aqui. Porque não dá pra subir. Vou dar. Não, não dá. Praga! Tá. Devo demorar um pouco pra achar um dia pra ir. Putz, olha lá a miséria. É a pior... É a pior escada que eu já vi na minha vida. 15 anos pra passar dessa birosca. Ai, eu tô no trabalho. Não é o dobro do trabalho. Vai pra cá do chapéu, jogo. Nossa, mano. Será que dá pra chamar o C de jogo? Que desgraçada, mano. Nossa, que bagulho horrível. Hum... E agora? O que eu faço aqui? Hum... Eu tô com duas férias, mas tudo bem. Hum... Não é pra ser assim, mano. Tá ligado? Faz a paradinha bem bonitinha. Faz a paradinha... Ah! Eu não vou fazer o papo desse jogo. Tieto, bato! Não é o bagulho? Parece um triturador ali, filho. Pior que eu acho que eu tenho que cair aqui mesmo. Ou não. Mano, sei lá. O jogo é muito escuro! Não dá pra ver nada! Mano, o que fazer? O jogo ruim, caramba. O diaxo. Mano do céu. Eu tô sofrendo já. Por que, velho? Por que? Por que? Por que? Só por que? Pra que fazer uns negócios desse, mano? O que? Tá ligado? Pra fazer os outros sofrerem. Pra fazer os outros ficar triste com a vida. O jogo não diverte. Só ódio. Eu só... Meu Deus do céu. Eu só bosta. Vai logo, mano. Vai, mané! Coupades! Você não rouba o meu FNAF, não! Não rouba o meu mano FNAF, não! Sai daqui! Jogo podre do caramba! Que? Try... Ah, tente não morrer. Put the parts e scroll through every detail. Ahn? Hum... Meu Deus, é a voz do Balloon Boy? É a voz do Balloon Bosta. Tá, eu tenho que achar os pedaços do robô e tal, né? Tá, e aí? Hum... Cadê os pedaços? Oh, meu Deus do céu. Cadê? O jogo pede pra procurar no umbreu. Porque eu não sei nem onde tá as coisas. Tá, e aí? Ai! Que isso? Eu nem vi! Eu não vi o que me matou! Eu não vi! Não dá tempo. Simplesmente não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Pera aí, onde tá as outras partes, véi? Oh, meu Deus do céu. Eu vou morrer. Não, eu morri. Você morre pro nada. Você morre pro nada. É simplesmente dar 3 minutos. Não dá tempo de pegar essas bodegas dessas partes, virar e fazer. Não dá tempo. Vai pra puta! Jogo filha de mamãe! Eu quero saber, eu vou pro capítulo 3 logo. Se exploda essa merda! A dança da última sombra. Meu Deus. Hum... Uhum... Olha aqui. O Sanes! Sanes! Tá. Abra a porta com a chave do... Nossa. Nossa, é mesmo sistema ainda. O cara não mudou nada. Meu Deus do céu. Ai, eu vou dar um morro. Oh, meu Deus do céu. Tá, aqui é o coelhinho ursinho. Cuidado. Ai, ai. As caveiras. Nha! Nossa. De novo a chave do tamanho de um bonde. Chave do tamanho de uma van. Nossa. Por quê? E acho um amigo. E esses coelhão aqui? Tudo, tudo parando ali. Hum... E aí, meu fi? Como é que estamos? Era pra acontecer alguma coisa? Nossa. De novo. Tá rodando a 3 FPS. Melhorou um pouco. Hum... Meu Deus. Não, não... Não começa. Não começa. Não começa. Que eu vou dar um peteleco aqui. Eu vou dar um murro. Mano. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse urso aqui? O que eu tenho que fazer? Começou, né? Ai, nossa. Você sabe fazer bagulho de pular. Né? Mas também eu tenho as pernas, né? De aço. Pra aguentar uns negócios desses. No popletal, você tem a desculpinha, né? Pelo menos... Ai, nossa. Você tem um negocinho, né? Agora aqui, né? Ai, eu... Urso depressivo. Pelo menos você tem alguma coisa, né? Agora, no... Aqui é... É pau e água que você tem. Loinóptil. Tá bom. E aí, man? Como é que vai essa força? Vai. Isso aqui não vai. Como é que... Ah, aqui, ó. Nossa, é um cabão ligado. Oi, meu nome é... Nossa, meu nome é meu ovo. Só se for. Desgraça pelada. Só se for. Tá, e aí? Não vai? Talvez não seja pra ir também, né, Corey? Tá, tem um negócio aqui. Liga aqui. Volte para o elevador. Ai, que bom. Tô voltando aqui nesse negócio. Ok, estou travado no elevador. Eu colei minha bunda aqui no negócio, né? Ó, tô coladinho, ó. Coladinho. Ah, achei que... Sim, o movimento. É melhor eu ficar quieto, senão eu vou bugar o jogo inteiro. Né? E eu não vou conseguir passar. Porque esses jogos é assim, né? Eles são feitos de papel machê. Eles são feitos de celofane. Eu só faltava conseguir... Pô, claramente dá pra passar por cima desse trem aqui, véi. Claramente. Mas o jogo não deixa. Que isso, fi? Que que é isso aqui? Tem uma chave aqui, mas que que é isso? Nossa, olha esses caras, mano. Fazendo putaria! Puta! Nossa, vai. A chave do tamanho de um fusca. Tá, e aí? Não vai deixar eu passar, né? Vai ter que fazer isso assim, ó. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu, que bosta, que merda de jogo. Ai, tá. Tudo quebrado, destruído. É isso. Tá, fi? E aí? Pra onde nós vamos agora? Pior que até agora, cara, é só andar. E eu andar por uns lugares que não tá acontecendo nada. Tá literalmente não acontecendo nada. É tipo, o que eu fiz até agora? E o que que tem de assustador? Tem nada. Eu só tô andando... Fala mesmo, gordo! Fala mesmo, gordo! Vai! Aí pula o papairo na sua cara! Fala mais, gordo idiota! Vou contar uma, três coisas. Esses jogos vão me deixar malucos qualquer dia desses, ju. Vai falando, gordo besta! Vai falando! Meu Deus! Parabéns, os envolvidos aí. Dá pra eu vir por aqui? Por aqui parece ser mais seguro, né? Jesus! Tenha piedade da minha alma. Foi! Passamos! Ui! Que? Ah, o negócio me esmagou. Ah, o negócio desce! Aí depois desce os dois. Aí vai vir, vai subir. Mas claramente é su... 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 Vou cair, não! Hum, e agora? Nossa, só esse ursinho genérico aí, né? Um milhão deles. Vou ter que correr, não vou? Muito provavelmente, muito provavelmente. Oh! 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 O Itúlio não para os caras não, véi! Tá, mas o negócio tá todo podre. Pelo menos isso. Ah, tem um negócio aqui, ó. Tem um negócio aqui, ó. Tem um negócio aqui. Oh, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, comer duro de andar, é pior que o Playtime, meu Deus do céu! Olha isso! Nossa, pô, que coisa horr... Que coisa horrorosa, véi. Que coisa de desgraçado, cara. Oh, é impressionante, mano. É um negócio que é feio. É feio de ver. Dói os olhos, é só corredor. Ah, tá bom. Fui jogado pra cá do caramba. Não faz nenhum sentido. Toy full toys. Achei a alavanca para ligar o negócio. Achei a alavanca para ligar o negócio. Porque esses jogos só se resume a isso! Liga tal coisa na cara do caramba. Liga não sei o que na cara do chapéu. Pega não sei o que em tal lugar. Vai pra cara do caramba. Vai lá e passa o cartão de crédito, os números da frente e os números atrás. Vai lá e pega e faz um préstimo no Serasa. É só isso que resume esses jogos. É impressionante. Ah, tem o urso agora. O urso ruim. Eu abaixo. Nossa, tem o urso 2 ali. Eu tenho que me esconder do urso. É isso. Ei, tá voltando. Tá voltando. Tá voltando o urso. Espera aí. Tava voltando o ruizão. Tava voltando o ruim 2 ali. Oh, meu Deus do céu. É impressionante esses jogos. É só isso que resume. Essas loucuras aqui. Tá bom, ursinho pimpão. Estou embora, viu? Estou vazando, tá? Vai o Ser. E esse jogo para o inferno. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. É isso. Não quero nem saber. Tem mais ainda desse urso ruim aí? Nossa, que coisa. Olha. Que... Nossa, que dificuldade. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa, gente. Muito difícil passar desse urso. Meu Deus do céu. Que coisa complicada. Nossa. Meu Deus. Gente, eu acho que eu... Mais difícil que a DLC de Dark Souls. Esse é o nome do vídeo. Aí eu ganho uns cliques. Dependendo do jogo, aposta... E aí? Nossa, era bizarro nesse negócio que eu não dá nem para ver o que que é. E aí, filho? Eu já estou desanimado já. Vai pegar fogo com o meu pé não, né? Vai, ele vai, ele vai. Ele fala... Eu vou. Eu vou. Eu sou ruim. Eu sou do mal. Temporária... Arena do trampolim. Ah, você vai ocupar o Finding Frank? O Finding Frank nem saiu. O que aconteceu? Ah, o elevador mamou. Meu Deus do céu. E aí? Para onde eu vou nisso aqui? Tá, e aí? É para o... Ah, que alavanca. Mano, é... Aí eu falo... Porra, eu tenho culpa que você está fazendo speed ruim. Eu não estou fazendo speed ruim em um jogo que é desse jeito mesmo, meliante. Ah, você tem que ir ali, viu? Ah, você tem que ir ali, você viu? Né? O que que tem no caminho para me atrapalhar? O ruim 2? Ai, pense como você pode chegar do outro lado. Meu pau no seu... Êêêêê. Olha, quase que eu caí um buraco aqui. Êêêêê. Como que eu posso chegar lá? Sim, né? Tá, e aí tem coisa... Beleza, começou os parkour do Robrox. Começou os ob do Robrox. Começou. Tá demorando? Tá demorando, tá demorando pra vir Tá, aí agora eu acho que eu vou fazer assim Porque a gente vai fazer assim Ai mecânicas Nossa, tem coisa Começou a patifaria, né Mano, um jogo fez Todos os outros começaram a fazer E o pior é que deve ser relativamente fácil Porque pelo amor de Deus, né Olha, eu vou mandar uma direta Não é nem indireta, é direta Se o Spark Heels of Death for desse jeito Alguém será processado na NASA Alguém terá um belo de um processinho aí Vindo da minha pessoa Pô, pago advogado pra isso Meu Deus do céu, eu tô brincando, pelo amor de Deus Tá, deixa eu ver agora Que que nós vamos nesse inferno aqui, dois Ah, eu odeio você Bicho feio, tá, e aí, mano O pior, eu odeio a câmera, velho Tá, chega e perde o ca... Olha isso, olha isso Na cópia do Pop Playtime, eu vou dar um muro Eu tô ficando doido Tá, chega e perde o cachorro O que você quer de mim? Ele é fantástico Ai, tá, e aí? Peguei a chave Tá, parabéns aos envolvidos Vou por aqui Nossa, o cachorro tá... Não, o cachorro tá aí ainda Tá, e o que que eu faço com isso aqui? Ah, de novo? De novo você? O quê? Ô meu do céu, viu? Não, e o pior é que as coisas vão dando uma carregada no... Ah, aqui ó, ferro na terra VHS adicionado de... 20 dezembro de 85 Liga essa bosta aí, vai Vai, dá play aí, vai Vamos O urso depressivo Mais um bagulho na era de 85 É feito por IAAA É feito por IAAA É feito por IAAA É feito por inteligência artificial As vozes Ai, que tenho nojo Ai, que eu tenho uma vontade de dar um murro Ai, que tenho uma vontade... Mano do céu Ai, não tenho... Faz as vo... Cara, faz as vozes podres, por favor Por favor Faz as do... As vozes podres, mano Eu não me importo Ai, mas eu pareço uma taquara rachada de 10 anos de idade Não me importo Faz você as vozes, velho Pô, mano... Virem as figuras e achem o... O... Alavanca secreta, meu Deus Tá, tô virando os negócios aí Os... Top 10 designers, né? O bagulho tá que tá de errado, de errado... Cadê a alavanca secreta? Tem um negócio... Radio N Radio N Aqui, nossa Nossa, que bosta 2 Tá, e aí? Ah, depois da localização, acho os números do código para entrar ali Tá bom Tá, e aí? Tem que achar os códigos dos bichos aqui Tá... O 2 é 7 O 4 é 3 Então é x7x3? É, x7x3 Ah, tem ali! Pera aí, pera aí que tem mais aqui Tem mais aqui Será que tem aqui? Não Ah, mas eu vi um negócio aqui, ó Vi um desenho aqui Ah, 1 é 5 Então é... 5, 7 Deixa eu confirmar Tenho confirmado de novo 5, 7 Alguma coisa 3 5, 7 Alguma coisa 3 Meu Deus Tá, 5, 7 Alguma coisa 3 E... 5, 7, 8, 3 5, 7, 8, 3 Eu tenho as pernas mais duras do mundo Né? Perna de titânio Vamos lá, eu tenho que vir aqui, ó Hum... Tá, eu tenho que voltar lá pro dog lá, né? Entendi Meu Deus do céu, véi Que coisa horrível Nossa... Tá, o cachorro magicamente tá aqui E aí? Que que nós faz agora? Entra aqui junto? É isso, né? Hum... Não tem som Não tem som Não tem som Eu não tô de meme Não tem som mesmo Galera pode falar assim Cora, você tá fazendo de piaça Eu não estou fazendo de piaça Não tem som Não tem som nenhum Não tem som Nem som de efec Não tem nada Não fez nenhum barulhinho de... Olha lá, ó Tá vendo, ó? Agora voltou o barulho de passo Que isso tá me dando? Oh, meu Deus do céu Ou senão daqui a pouco Eu vou ter que virar o Golden Freddy aqui Tipo... Tô louco Tô ficando maluco já Olha aqui Cachorro top 10 Cachorros Né? Não dá pra vir por aqui Fuguei o jogo Agora eu mamei, né? Por onde eu vou? Inferno na terra Nossa, que bosta Que bosta Simplesmente bosta 2 Tá, vai lá e escuta Feito por IA de novo Deus do céu É porque eu tô fazendo a gambiarra Pra tentar subir aqui Não é Não é ali ainda Não é ali Não é Não sei onde é Oh, meu Deus do céu Aqui Tá Acho que eu não volto mais pra lá Bom, né? Eu achei que eu ia seguir o caminho do trem Eu achei que eu ia seguir o caminho do trem Né? Meu Deus do céu Mas você é feio Tá, e aí? Ô meu Deus do céu Ai, cuidado Cuidado o quê? Pelo amor de Deus Que bagulho Vermelhante Ah, de novo o bicho teleportou na minha cara Que porcaria é essa, velho? Ô meu Deus Tá, tô indo 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 só Tá, e aí? Meu Deus Tem um cachorro 2 agora aqui Seu Deus do céu Tô indo I'm here to save you Que? I have something to show you QUÊ? Meu Deus O que que aconteceu? Meu Deus do céu Ô meu Deus do céu Ô meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Os caras, velho Tão louco demais Ô Deus Crédito pras vozes, dane-se Por quê? Foi feito É isso aí Foi esse negócio É... É... É isso aí É isso aí Chama a Fun Factory É... Fábrica divertida Bão demais, né? É... Eu sei que vai ter gente que vai falar assim Meu Deus, Corey Você tá criticando e metendo louco num joguinho desse Cara, o problema É que... É que hoje parece que virou isso só, né? Você anda pelo lugar Aperta botão Vê uns bichos esquisitos E vai embora Parece que é tudo resumido a isso Meu Deus do céu, velho Não vai... Não vai surgir coisa nova, não? Vai ser só isso mesmo? Até as cópias de Pop Playtime é só a mesma coisa Capítulo 3 Catnap Não sei o quê Agora aqui é a mesma porcaria Ah, velho Desculpa, olha Pô, mano Tem que fazer um negócio mais legal Tem que ter... O Pop Playtime tem um level design No capítulo 2 você vai e volta Faz sentido da fábrica Aqui é só um monte de corredor, velho Ah, sei lá, bicho Ah, essa aí... Eu tô... Desanimado A palavra é essa Tô meio... Injuriado Vou falar outra coisa É isso, né? Deixa o gostei Inscreve no canal, ativa o sino Pra mais coisas bizarras aí É isso e... Até a próxima Nossa, que jogo bosta, velho